E atenção, você lembra daquela dentista que foi presa porque estaria fazendo cirurgias que não podem ser feitas, em muitos casos ali, por dentistas? Pois é, já passou de 20 o número de pessoas se dizendo vítimas da Ellen Matias, não é isso, Fred? Exatamente, Oloares, 21 pessoas já são catalogadas pela justiça, pela polícia, como vítimas dessa dentista. Dentista que, inclusive, foi indiciada, ela e outros dentistas também, lembrando que essa investigação durou cinco meses. A polícia acabou encontrando, até agora, 21 vítimas desta dentista que tiveram, inclusive, lesões irreparáveis na face. Ela foi indiciada por lesão corporal grave e também crime de relação de consumo. Outros três dentistas que também estavam sendo investigados pela polícia também foram indiciados, nesse caso, por exercício ilegal da profissão. Lembrando que, durante as investigações, a polícia descobriu que todos os procedimentos oferecidos pela dentista são procedimentos que ela não teria como fazer, ela não tinha autorização de fazer, mas vendia isso abertamente nas redes sociais. Inclusive, uma das vítimas, que é da cidade de Goianápolis, disse que conheceu essa dentista através de uma outra médica e disse que essa dentista, na época, estava fazendo os procedimentos estéticos no rosto, de graça, como uma forma de treinar o que ela tinha aprendido em um curso. Essa mulher também ficou com lesões, ficou com deformidade no rosto, assim como essas vítimas também. A polícia acredita que, até agora, 21 pessoas já procuraram a polícia, mas outras pessoas, às vezes, ficam com vergonha de procurar, mas esse número, Luares, pode, inclusive, aumentar ainda mais. E chama a atenção, nessas investigações, que o número de dentistas investigados, nesse caso, dessa operação, eram quatro pessoas, é um número considerável, já que muitos dentistas seguem fazendo esses procedimentos sem ter conhecimento técnico e sem ter, também, autorização, porque esses procedimentos são autorizados, nessa situação, somente por profissionais da medicina. Luares. É, e chama a atenção, e parece que não está surtindo muito efeito, não. E eu volto a cutucar que o Conselho Regional de Odontologia está, assim, de dentista, na internet, anunciando a mesma coisa que ela anunciava. Tem, inclusive, oferecendo em outdoor na cidade. Então, o Conselho Regional de Odontologia não pode ser tão passivo igual é de ficar só esperando acontecer uma vítima para ir lá e registrar ocorrência, não. Pega as redes sociais, vasculha as redes sociais dos filiados. Todo mundo sabe. Gente, está cheio de dentista fazendo e oferecendo procedimento milagroso aqui em Goiânia. Cheio, muitos dentistas oferecendo esse tipo de tratamento. E aí, o Conselho vai esperar alguém ficar deformado? Vai esperar alguém ficar todo destruído para abrir um procedimento? Tinha que ser mais ativo. Deveria ser mais ativo, mais preventivo também, mas, infelizmente, não é. Obrigado, Fred. Obrigado pela informação. Obrigado, Fred.